Dois marginais foram presos pela polícia militar logo após um assalto, um roubo de um corola na Zona Leste. Trabalho simplesmente espetacular dos policiais militares. Não tinham nem conhecimento do roubo ainda e os bandidos já estavam presos. A vítima estava estacionando o veículo ao lado desta clínica quando foi rendida pelos assaltantes. Essa mulher viu toda a ação dos bandidos. Eles abordaram o carro na janela, foram para o lado da esposa do cara e o outro veio do lado do motorista e já com o revólver. Primeiro ele mostrou o revólver para mim, aí ele foi para o Kreber e pegou o revólver e mostrou para o Kreber. Aí já pediu o carro, ele falou assim, eu te entrego o carro, mas deixa eu tirar meu cachorro e a minha esposa pegar a bolsa. Entendeu? Aí foi que eles saíram com o carro disparadamente. A hora só ficou desesperada e não é para menos. Eu tentei correr, eu tentei correr, eu falei, eu vou correr na rua, eu vou pedir ajuda, mas quem que vai vir ajudar numa hora dessa? Com bandidos armados. E ainda com mais com o revólver, né? Eu fui, olha, eu fui uma, assim como se diz, se eu estivesse sozinha aqui nesse local, eles tinham me pegado, eu tinha levado minha bolsa, alguma coisa eles tinham feito comigo. Mas os bandidos percorreram poucos quilômetros e já foram detidos. Depois do roubo, os dois marginais fugiram em direção ao jardim ideal, mas na rua Trebembes foram abordados pelos soldados Claudemir e também Roberto. Os policiais militares faziam um patrulhamento pela região quando avistaram um Corolla em alta velocidade, descendo a via. Rapidamente a equipe foi atrás e fez a abordagem. O detalhe, os policiais militares não tinham nem conhecimento do roubo ainda. Segundo depois, a informação chegou via rádio. O Corolla tinha acabado de ser tomado de assalto na Avenida Celso Garcia Cid, na área central. Os dois criminosos, maiores de idade, foram trazidos para o quad DP e autuados em flagrante por roubo. Este revólver calibre .22 foi a arma usada no crime. O William Marino Bispo, 22 anos, e João Matheus Carrara da Cruz, de 19, não quiseram gravar a entrevista. Esta empresária enalteceu a rapidez da polícia militar. A polícia agiu assim, muito rápido mesmo. No que eu cheguei aqui, ele falou, eu fui assaltada, Bia, e a polícia já pegou os ladrões. Então assim, foi uma coisa muito rápida. Mas ela reclama também que a região está muito perigosa. O cliente aqui já foi assaltado, 7 horas da noite, e agora é o segundo cliente assaltado de novo. A gente chega de manhã para abrir a clínica, 7 e meia da manhã, 8 horas. É cada noiado nessa redondeza. A gente não vê uma polícia nesse pedaço de manhã. Então assim, está sendo muito complicado. Eu mesmo já nem estou vindo mais de bolso para a clínica. Porque está sendo muito assim, está dando muito medo. Muito medo mesmo. A região leste de Londrina está sendo aterrorizada pelos bandidos. Mas olha, graças aos policiais militares, o Claudemir e também o Roberto, que estavam fazendo patrulhamento na região, entendeu? De repente viram o Corolla, mas voando baixo, vindo de frente com eles. Só viraram a viatura e falaram, opa, abordagem, para, para, polícia. E daí, depois que chegou a informação, ó, o carro acabou de ser roubado. Parabéns, parabéns, Roberto e o Claudemir, realmente um trabalho espetacular. E esses dois bandidos aqui, presos e autuados em flagrante, né? Tomara que fiquem muito tempo na cadeira. Tomara, vamos rezar para isso, né? Carro devolvido, arma apreendida e os dois criminosos retirados de circulação.